Vamos ao número 2. Doc News, número 2. A gente já passou aqui um pedaço da caravana de Ciro Gomes pelo interior do Nordeste, mas ele também é chique, ele também fala na Europa, né, Brasil. Ciro esteve na Câmara de Comércio Brasil-Suécia, lá em Estocolmo. É muito chique, ele já teve na Sorbonne, agora em Estocolmo, e foi lá esbanjar o seu inglês. E resolveu falar de quem? De Lulão. Vamos ouvir o que é que Ciro falou. Estou tentando apelar. Então, se eu, o seu amigo próximo, correndo como presidente, dizer hoje, que se eu ser o próximo presidente, eu ser o endudo. Eu poderia imaginar que Lula poderia me enviar para o puto que pariu. Ele estava ali frisando que 9 dos 11 juízes da Suprema Corte foram nomeados pelo Lula. Não pelo Lula exatamente, mas pelo PT. E ele está tentando apelar a eles. E ele disse que se ele for o próximo presidente, disser que isso não foi bom, aí o Lula pode mandar ele para... Eu não sei qual é a tradução dessa expressão inglesa. Júnior, você sabe? É o que eu iria te perguntar. Será que ele não achou algum equivalente no inglês, alguma coisa assim? Tentei até, porque eu trabalhei com isso, com direito comparado, com tradução jurídica. Liguei até para alguns colegas. Ninguém nunca ouviu isso. Essa expressão inglesa é uma coisa nova para nós. Mas foi importante, o pessoal gostou de risada e tal? É. A rainha da Suécia é brasileira. Eu acho que tem gente que sabe do que ele estava falando em português. Em inglês, realmente, eu não consegui saber. E agora vamos ao número 1.